Na BR-494, o motorista de um caminhão morreu ao se envolver em um acidente próximo ao trevo de acesso a Itapecerica, desta vez na região centro-oeste do estado. Funcionários da empresa responsável pelo caminhão estiveram no local, mas não gravaram a entrevista. A carga de tomates ficou espalhada às margens da rodovia. Testemunhas contaram que o caminhão saiu de Papagaios e seguia pela BR-494, sentido Divinópolis-Oliveira, próximo ao trevo de acesso a MG 260 e a Itapecerica, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Cleuber José Guimarães de Paula, de 26 anos, foi jogado para fora da cabine e morreu na hora. A carga de tomates seria entregue no interior de São Paulo.